A folha de outono ainda podia se prender ao galho, mas já estava morta. A única dúvida era quando ela cairia. Desiste, Inej. Seu pai havia ensinado a escalar, a confiar na corda, no balanço, e finalmente a confiar na sua própria habilidade, acreditar que, se saltasse, ela conseguiria alcançar o outro lado. Desiste, Inej. Deveria saltar agora ou simplesmente esperar que seu corpo se esgotasse? O coração é uma flecha. Ele precisa de mira para acertar. Apoiada na parede, ela finalmente entendia seu propósito, o objetivo que realmente a segurava e a impulsionava para a frente. Eu lembro que eu criei gosto por livros no ensino fundamental. Eu chegava da escola, fazia lição, e eu lia. Era como um momento de lazer para mim. Os livros me permitem viajar por mundos e épocas diferentes. Eu acredito que é um jeito muito divertido de fugir da realidade, mas ao mesmo tempo pensar sobre ela. Um dia, eu e a Bia estávamos conversando sobre livros no geral, e a gente percebeu que a leitura, para muitos, é um grande peso. E teve um dia, no começo desse ano, que a gente estava conversando, e falou, meu, seria muito legal a gente poder conversar sobre livros que a gente gosta com outras pessoas. E foi daí que surgiu a ideia de criar o clube de leitura. Oi? Oi! Quanta gente tem aqui? Não estou vendo. Dez. Estou animada. Eu também. Então, o clube de leitura surgiu com o objetivo de incentivar um gosto por livros, e o debate que eles acercam, e também aproximar essas pessoas que têm interesse em comum, fazer novas amizades, perder a timidez, e se expor de uma forma positiva. A gente faz reuniões mensais, a gente pega sugestões dos integrantes do clube, faz um formularizinho no Google e dá para eles, no final de cada mês, para a gente decidir qual vai ser a leitura do mês seguinte. E a gente se reúne na primeira quarta-feira de todo mês, para conversar sobre o livro que a gente leu no mês anterior. Desde pequena, eu fui bastante influenciada, principalmente pelos meus avós e pelos meus pais, a ler. Então, a leitura e os livros sempre tiveram um papel muito importante e transformador na minha vida. Participar do clube de leitura fez com que eu saísse da minha zona de conforto, porque eu passei a ler livros que eu não necessariamente leria por escolha própria. Eu acho que isso foi uma das coisas mais bacanas, já que eu pude experimentar novos estilos e novas histórias que me surpreenderam bastante no final. O clube de leitura foi muito bom, porque ele me ajudou a criar esse hábito de leitura, além de que ele me proporcionou uma experiência muito gratificante, porque quando você discute e conversa sobre um livro, é uma experiência muito mais enriquecedora do que apenas ler ele. O que eu acho mais legal, no fim das contas, são as reflexões que a gente faz durante as reuniões. É muito legal colocar em paralelo a nossa realidade com a do livro. É sempre possível aprender bastante com a leitura e compartilhar isso com os colegas. O que eu acho mais legal, é muito legal, é muito legal, é muito legal, é muito legal. E aí